Olá, sou o professor Luiz Carlos Noronhas, já me conhece aí, né? Vamos ver essa parte aí de física, professor de física. Vamos ver hoje a parte de termologia, ok? Vamos estudar aí essa parte de termologia. Vamos ver a diferença aí entre temperatura e calor, já que lá na frente a gente vai estudar melhor calorimetria. Mas vamos ver qual o conceito de calor, quais são as escalas térmicas que nós utilizamos, né? Os termômetros que nós utilizamos, as relações entre as escalas térmicas. Tudo isso vai estar aí nessa parte de escalas termométricas, nessa parte de termologia, ok? Vou passar aqui, colocar aqui o nosso slide, os PowerPoints, para a gente dar início. Começa aí, termologia, como o próprio nome diz, estudo, né? Está certo? Termologia, estudo da temperatura. É isso que nós vamos ver aqui na nossa aula. Deixa eu só passar aqui para o PowerPoint. Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica ou energia cinética, translacional, rotacional, vibracional, dos átomos e moléculas que constituem um corpo, tá? Então, nós somos formados por moléculas, né? A união de átomos formou a molécula, já o metal é formado por átomos, e no metal os átomos estão lá em movimento, então tem uma translada, tem a energia rotacional, as moléculas têm a sua energia rotacional, vibracional. Então, a soma de todas essas energias é que a gente chama de temperatura. E como eu coloquei aí, é uma grandeza física. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. A gente não mede a velocidade de um carro no velocímetro, a gente não mede o tempo com o relógio, né? Então, a temperatura a gente vai medir com o quê? Com o termômetro, ok? A gente usa aqui o termômetro na escala Celsius, tá? Mas no sistema internacional, é bom você já saber disso, a unidade de temperatura é o Kelvin, e nós vamos estudar agora, ok? Vamos passar aqui, daqui a pouco a gente vai para exercícios. Só ver um pouco da matéria aí, para a gente ir fixando bem esses assuntos. Temperatura é uma das energias fundamentais da física, não deriva de nada, e ela é medida em Kelvin de acordo com o SI, o Sistema Internacional de Unidade, o SI, ok? Então, de acordo com o SI, nós temos aí Kelvin como sendo a unidade de temperatura. Qual é a unidade de velocidade? Lembra lá? Primeiro ano, metros por segundo. Tem quilômetros por hora, que a gente usa muito no dia a dia, mas a unidade que nós, no Sistema Internacional, é metros por segundo. A gente tem que dominar isso daí, ok? E a temperatura agora, qual é a unidade? É grau Celsius? Não, é Kelvin. Professor, por que não é grau Kelvin? A gente pode usar grau Kelvin, mas o correto lá ficou só Kelvin, não usa graus para Kelvin, ok? Diferença entre calor e temperatura. Embora a gente vai estudar calor lá na frente, mas já vamos saber um pouco a diferença, porque é muito ruim você estar estudando um assunto e não saber utilizar no dia a dia ou até diferenciar de quem não estudou e você ali ajudar uma pessoa melhor, tá? Então, vamos lá. Diferença entre calor e temperatura. Enquanto a temperatura é a medida da energia cinética das moléculas, né? Ou dos átomos, tá? Se for um metal, que não tem moléculas, é só átomos. O calor é a energia transferida entre corpos em virtude de uma diferença de temperatura. Ou seja, só vai existir calor se tiver, no mínimo, dois corpos com temperaturas diferentes. Aí aparece o calor, ok? Então, o calor é um outro conceito que a gente vai estudar na calorimetria, tá certo? Agora, você tem temperatura, é uma coisa dentro sua. Calor, não. O calor aparece se existir corpos com temperaturas diferentes. Se todos os corpos estiverem à mesma temperatura, chama-se aí equilíbrio térmico, equilíbrio igual térmico-temperatura. Então, no equilíbrio térmico, todos têm iguais temperaturas, o calor não vai existir, ok? Então, vamos lá. Ó, estados físicos relacionados com as condições de temperatura e pressão ao corpo. É submetido. Por que pressão? Porque o estado físico não depende só da temperatura. A gente aprende que a temperatura de fusão da água é 0 grau Celsius. Se você continuar aquecendo o gelo a 0 grau Celsius, ele vai se derretendo, vai se transformando em líquido, em água líquida a 0 grau Celsius. Depois, eu só vou ter o líquido a 0 grau Celsius, se eu continuar aquecendo, ele vai para 15, 20 grau Celsius o líquido. Mas a gente costuma dizer que a temperatura de fusão, passagem do sólido para o líquido ali, é de 0 grau Celsius. Mas é 0 grau Celsius se a pressão for essa aqui, que a gente tem a nível do mar, 1 atm. E a temperatura de ebulição da água é 100 grau Celsius. Ela começa a passar do líquido para o gasoso a 100 grau Celsius. Mas isso aí quer dizer o quê? A nível do mar. Por exemplo, em países altos, como a Bolívia, que tem uma altitude maior, a temperatura lá é 90 e poucos graus Celsius, que a água ferve. Então, ela depende também da pressão, por isso que eu coloquei aí, para reforçar isso daí. Então, na pressão de 1 atm, 10⁵ newton por metro quadrado, física lá do primeiro ano, mas na pressão a nível do mar, o ponto de ebulição da água é 0 grau Celsius, e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Isso a nível do mar, com essa pressão de 1 atm. Então, nós temos aí, só relembrando, o estado sólido, líquido e gasoso, é o que a gente usa mais, a nível do ensino médio. E nós temos aqui um quarto estado, que é o plasma. A gente não vai se deter isso aqui, mas só para lembrar que nós temos aí esses quatro estados feitos. O sólido é bem organizadozinho, a força de união, de coesão entre as moléculas, é maior que a de repulsão, a dos líquidos aqui já é um pouco mais solta, e no gasoso, a força de repulsão é muito maior do que a de coesão. E aí estão as nossas três escalas que a gente tem que dominar mais para o nosso dia a dia. A Kelvin, a Celsius e a Fahrenheit. Vai ser muito cobrada aí nas nossas provas, nos testes, nos concursos, ok? Então, é importante a gente conhecer. A gente sabe que a Celsius, o ponto de fusão dela é zero e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Essa a gente domina bem. Mas além da Celsius, para o nosso conhecimento e para... A gente tem que memorizar, que faz parte do ensino aprendizado, decorar, memorizar. Quem memoriza, decoriza mais, também junto com o conhecimento você vai ganhando. Isso faz você ser mais rápido numa questão, e tempo é ouro em concurso, né? Então, a Celsius vai de zero a 100. A Fahrenheit, o ponto de fusão é 32, o de ebulição é 212. Isso tudo a nível do mar. Então, a Fahrenheit vai de 32 a 212. E a Kelvin, ó, vai de 273 a 373. Então, Celsius, de zero grau a 100 graus Celsius. Fahrenheit, qual é o ponto de fusão dela? 32. Qual é o ponto de ebulição? 212. Lógico que pode passar, Celsius passa de 100, de 5.000 graus Celsius, tá certo? Mas o ponto de fusão é zero, o de ebulição é 100. De Fahrenheit, o ponto de fusão é 32, o de ebulição é 212. E a Kelvin vai de 273 a 373. Agora, a Kelvin, ó, ela é a zero absoluta, ou seja, ela não tem temperatura negativa. É a escala que não marca a temperatura negativa. A Celsius, eu posso ter menos 10 graus Celsius, menos 15 graus Celsius, a mesma coisa com a Fahrenheit. A Kelvin, não. Ela começou com a menor temperatura, teoricamente, possível, tá? E ela recolocou isso como sendo zero e foi lá pra frente. Em termos de dinâmica, a gente fala um pouco mais sobre esse zero absoluto, sobre essa escala Kelvin absoluta, que só tem valores positivos, ok? Então, a Kelvin, além de ser, qual a unidade no sistema internacional de temperatura? Kelvin. A escala Kelvin é a escala o quê? É a escala absoluta, ok? Ela não marca valores negativos, diferentes a Celsius e a Fahrenheit. Mas, vocês sabem que o termômetro está aqui do lado, ó. O termômetro é quem marca, né, a temperatura. Você, quando for comprar um termômetro, você tem que saber se ele está em graus Celsius, em graus Fahrenheit ou em Kelvin. Aqui no Brasil, quando você vai comprar, geralmente o pessoal já vende em graus Celsius, mas é sempre bom perguntar, ok? Vamos embora e agora vamos ver a relação, como é que transforma de uma temperatura pra outra. Vamos ver aqui, como é que a gente faz isso aí, ó. Ah, já tem um exercíciozinho aqui, ó. Se dois corpos pra gente fixar, ó. Depois eu vou mandar uma lista de exercício, tá? Pra vocês aí, os alunos aí fazerem, estudarem. Então, estamos aí em contato direto, aí tá em nosso blog, ó, profluiscarlos.blogspot.com Tem mais de mil aulas lá gratuitas, todas as disciplinas. É só entrar nesse blog aí, ó, aqui em cima, ó, profluiscarlos. E você procura do lado direito, lá no computador, né, na versão computador, do lado direito. Tem lá em cima dois canais de aula, é só apertar. Tem mais de mil aulas de todas as disciplinas, não só comigo, professor Luiz Carlos Noronha, mas como alguns dos melhores professores aqui de Natal, ok? Eu digo alguns melhores, porque tem outros melhores que não estão lá, porque não cabem, né, tá certo? Então, vamos lá, ó. Se ele não cabe, às vezes ele também não tem nem tempo pra vir, e é um corre-corre. Mas sempre que a gente procura, sempre nos atendem, graças a Deus. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, então, ora, pessoal, equilíbrio é igual, térmico é temperatura. Então, se eles estão em equilíbrio térmico, suas grandezas termométricas têm igual valor. Suas grandezas termométricas têm igual valor. Pessoal, a grandezas termométricas é muito mais do que só a temperatura, ok? Então, o que nós vamos ter é o quê? Suas temperaturas têm o mesmo valor. Se tem o mesmo valor, não vai ter o quê? Não vai ter calor. Então, se eles estão em equilíbrio térmico, tem a mesma temperatura. Existe temperatura, que é sempre o movimento de temperatura, você sempre existe. Mas calor, não, porque eles estão em equilíbrio térmico, ok? A gente vai falar melhor isso em calorimetria. Grandezas termométricas, nós temos pressão, temos volume, temos temperatura. Então, se estão em equilíbrio térmico, quer dizer, equilíbrio térmico, temperatura é igual a temperatura, letra B. Se dois copos estão em equilíbrio térmico entre si, então, suas temperaturas têm o mesmo valor. E podia ter aí, e o calor? Zero. Vamos para outra questãozinha aí, ó. Tudo isso aí, depois a gente vai passar uma lista para vocês fazerem em cima dessas questões. Para se avaliar a temperatura de um corpo, pode-se utilizar, então, para se avaliar a temperatura de um corpo. Ou seja, eu construí um termômetro, eu posso utilizar o quê? Ora, se o termômetro, se o termômetro, se, olha cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, comigo isso, para acordar aí, viu? Então, se o termômetro vai medir temperatura, qualquer coisa que aumente, ou seja, que se dilata com a temperatura ou que se contraia, serve para a gente construir um termômetro. No nosso termômetozinho tem um que é digital, então, tem ali alguma resistência ou componentes, circuitos integrados, que varia com a temperatura e vai mudando a temperatura. Se você pega aquele termômetro antigo, que era um vermelhinho, né, que tinha um líquido dentro, o mercúrio, o mercúrio é um metal, tá, lá da química, tá? Mercúrio, na temperatura ambiente, é o único metal que é líquido. Quando você coloca o termômetro embaixo do braço, se você está em uma temperatura maior, o termômetro se dilata, porque aumentou a temperatura, né? O termômetro, não, perdão, o mercúrio, o líquido, o mercúrio se dilata e aumenta, tá? Então, se você vai construir um termômetro, você tem que botar alguma grandeza que aumente ou diminua de tamanho com a temperatura para registrar lá no ponteiro, ok? Então, vamos voltar lá para a questão. Para se avaliar a temperatura de um corpo, pode utilizar, ora, eu vou ter que construir algo, um termômetro com algo que varie com a temperatura. Aí, ele colocou aqui, ó, a variação do comprimento de uma barra. Pode, uma barra, nós vamos estudar lá na frente, ainda, daqui umas duas, três aulas, dilatação. Quando a gente aumenta uma barra, quando a gente aumenta a temperatura, a barra aumenta, então ela sofre dilatação. Então, ela pode ser utilizada, uma barra pode ser utilizada para medir a temperatura. Mesmo que você não tenha um ponteiro para marcar, mas se a barra está maior, significa que nesse dia a temperatura está maior, ok? E aí, variação do volume de um líquido, é o que a gente usa naquele termômetrozinho de mercúrio. Ali é um líquido dentro, você, com a temperatura maior, o líquido aumenta, com uma água aumenta, está certo? Dilata, né? Dilatação do líquido. A pressão de um gás também pode ser, aumentando a temperatura, a pressão vai aumentando, então ali você pode utilizar a pressão de um gás para construir um termômetro. E a variação da resistência elétrica. A resistência elétrica, no terceiro ano a gente estuda essa parte aí de resistência elétrica, o aumento de temperatura, a resistência varia, então pode ser. Então, letra E, todas as respostas anteriores estão corretas, ok? Então, uma questão bem interessante, que você pode construir um termômetro com a resistência elétrica, pode construir com a pressão de um gás, desde que todas essas grandezas variem com o aumento de temperatura. Ok? Vamos embora. Olha aí, mais uma vez, lembrando aí, para agora a gente ver as relações entre as escalas. Aquela parte matemática, né? Tantos graus Celsius correspondem a quantos graus Fahrenheit, quantos graus Celsius correspondem a que temperatura na Kelvin, né? Está certo? Já que a gente não usa grau Kelvin por termologia, está certo? Então, a gente vai usar Kelvin, graus Fahrenheit e graus Celsius. Mas não tem problema nenhum se você usar em grau Kelvin, tá? Não sei, não está errado. É só a terminação que não usa o grau na parte de Kelvin. Então, vamos ver aí, ó. A Celsius a gente já viu. O ponto de fusão da água é zero, né? O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. A Fahrenheit é boa a gente memorizar, vai de 32 a 212 e a Kelvin de 273 a 373. Lógico, isso é o ponto de fusão e ebulição. A temperatura pode passar de 212, pode passar de 100, pode diminuir na escala Celsius de zero, posso ter menos 10, menos 20. Na Fahrenheit também posso ter menos 10, menos 20. E não pode ir na Kelvin, que a Kelvin a gente já viu que ela é a menor temperatura que ela pode atingir a zero. Ela só tem valores positivos, por isso que é a escala absoluta. Não esqueçam. A gente tem que reforçar isso para a gente ir aprendendo, ok? Vai vir a lista de exercícios, vai vir também aí teste, prova, para vocês aprenderem isso ao longo do ano. Vamos passar para a frente. O ponto de gelo, o ponto de gelo, o ponto de gelo, é um estado térmico no qual, vamos lá, qualquer material está no estado sólido. Pessoal, o ponto de gelo na escala Celsius, que a gente usa mais, é zero grau. Todas as substâncias zero grau vão estar no estado sólido? Não. O ar a zero grau Celsius, ele não cai, não fica no estado sólido, ele não se transforma em neve. Então, outras substâncias, gases, tudo a zero grau Celsius, nitrogênio, o gás nitrogênio, ele não vai estar no estado sólido. Qualquer material está no estado sólido, no ponto de gelo? Não. A própria água. A água, se você tem água aqui e você colocou na geladeira, quando ela está diminuindo a temperatura, que ela chega a zero grau Celsius, ela é toda líquida. Se você continuar na geladeira a zero grau Celsius, aí ela vai se transformando em gelo, fica uma parte líquida, uma parte sólida a zero grau Celsius e depois é que transforma tudo em gelo, em sólido. Mas, qualquer material está no estado sólido, no ponto de gelo a zero grau Celsius? Não. A própria água pode estar a zero grau Celsius e ela pode estar no estado líquido. Se continuar resfriando, é que ela vai se transformando para sólido. Então, o ponto de gelo é um estado térmico no qual qualquer material está no estado sólido? Não. Acho que a gente explicou bem isso daí. Num lago, quando chega o inverno, está lá 10 graus Celsius, a água está a 10 graus Celsius, 8 graus Celsius, a água está a 8 graus Celsius. Vai chegando no inverno, vai caindo a temperatura, 2 graus Celsius. A água passa a ser 2 graus Celsius, 0 graus Celsius o ar, o lago continua a 0 graus Celsius no estado líquido. Aí vai continuando o inverno a 0 graus Celsius, vai esfriando, vai esfriando, aí aquela água vai se transformando em gelo. Mas eu posso ter a água a 0 graus Celsius no estado líquido também. Eu acho que está bem explicado isso daí. Nenhum corpo troca calor. Troca. Se você tiver o gelo a 0 graus Celsius, o que está aqui perto de você, como o nosso corpo tem em torno de 36 graus Celsius, vai aparecer calor, porque existem corpos com temperaturas diferentes. Para existir calor, é necessário que os corpos tenham temperaturas diferentes. Se eu pego um objeto que está à mesma temperatura do meu corpo, não vai existir calor. E temperaturas sempre existem, porque é as nossas moléculas e movimento que gera essa grandeza. A temperatura é C. Um termômetro marca 32 graus Fahrenheit. Isso. No ponto de gelo, se você usar a escala Fahrenheit, está certo? No ponto de gelo, ela vai marcar 32 graus Celsius. Ou 32 graus Fahrenheit. A gente viu aqui, Fahrenheit, ponto de gelo é 32. Se fosse a Kelvin, ia marcar quanto? 273. Então, a letra C está correta. No ponto de gelo, um termômetro marca 32 graus Fahrenheit. Correto. Ok? Qualquer termômetro indica o valor zero, não. Zero só se for Celsius. Fahrenheit já é 32. Kelvin já é 273. Ok? Como a gente viu aqui, ó. Kelvin já é 273. Beleza? Eu acho que aí está bem explicadinho, né? Vamos para frente? Vamos embora. Agora, aprendendo aí, física aí, esse momento aí. É sempre importante estarem vendo aula, aprendendo, está certo? Aí temos aí, ó. A relação entre as escalas, ok? Relação entre as escalas. Ora, como é que a gente vê isso, relação entre as escalas? Existe uma maneira de chegar a essa fórmula, é bem fácil. A fórmula das mais fáceis que tem são essas duas aqui. Como é que se chega a essas fórmulas? É só ver relação de triângulo. Por quê? Porque quando a temperatura, se for um termômetro na escala Celsius, ele aumenta. Se for na Fahrenheit, ele aumenta proporcional também, no caso da Fahrenheit, porque eles não são 100, né? A Celsius é 100, é uma escala centígrada, a Fahrenheit não. A Kelvin já acompanha Celsius. Então, é só você fazer uma relação, tá? De triângulo, uma relação, uma regra de três, tá? Proporcional. E chega essa fórmula, a gente pode ver isso depois. Vamos, por enquanto, usar essas equações, tá? Que você vai ter que memorizar, são as formulazinhas, mas que elas são feitas exatamente por semelhança de triângulo. Se o C estava lá em zero e sobe até C, fica esse pedaço, C menos zero, está para o pedaço maior, dividido pelo pedaço maior, 100 menos zero. A mesma coisa na escala Fahrenheit. Estava em 32, subiu um pouquinho, fica esse pedaço, F menos 32, dividido por 212 menos 32. São esses valores que a gente viu do ponto de abolição e chega dessa forma. Mas não vamos se preocupar com isso aqui, que a gente vai ver como é que se chega nessas relações mais na frente. E até porque às vezes inventam uma escala qualquer e a gente tem que fazer essas transformações. E vocês vão ver que é bem simples, tá? É só relação de triângulo, esse pedaço está para esse, assim como no outro termômetro, esse pedaço está para o outro. Nós vamos mostrar para vocês na frente. Por enquanto, eu quero que vocês memorizem. Então, aqui, alguns não usam o T, fica C sobre 5, igual a F menos 32 sobre 9. Quem quiser, coloque o T de temperatura. Se não, fica só C sobre 5, igual a F menos 32 sobre 9. E aqui é K igual a C mais 273. Ou se quiser, eu uso o T para lembrar. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Nós temos que memorizar essas fórmulas, porque nós precisamos dessas transformações para responder algumas questões. Vamos embora. Fiz aí um exemplozinho para vocês. Qual foi o exemplozinho aí? Calcule o valor de 40 graus Celsius na escala Kelvin e Fahrenheit. Então, só uma aplicação direta. Vamos fazer primeiro para Fahrenheit, tá? Ele botou aqui 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. Nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Então, vou começar pela Fahrenheit, que a fórmula é um pouquinho maior. Viu a fórmula que a gente viu? Era a temperatura C sobre 5, que era igual a F menos 32 sobre 9. Lembra? Aqui, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Só que no lugar de C agora, essa temperatura Celsius, eu vou botar quanto? 40. Então, 40 sobre 5. Por que 40? Porque ele perguntou. 40 graus na escala Celsius corresponde a quantos na escala Fahrenheit? Então, no lugar de C, temperatura em Celsius, eu vou botar 40. Então, vai ficar 40 sobre 5. Está aí, ó. 40 sobre 5, igual a F menos 32 sobre 9. 40 dividido por 5 dá 8, né? O 9 está dividindo, passa multiplicando. O 9 está aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, fica F menos 32 desse lado de cá. 8 vezes 9, a gente sabe que é 72. Tf menos 32. Está menos 32, está diminuindo. Passa para o outro lado, mais 32. 72 mais 32 vai dar 104. Então, 40 graus Celsius corresponde a 104 na escala Fahrenheit, ok? É matemática assim. Ah, professor, não entendi bem essa matemática. Faz. Se não conseguiu, faz. É normal não entender, está certo? Quem entendeu, meus parabéns. Está com a base aí, vamos continuar. Mas se você quer também evoluir, faz essas quantias de novo. Pergunta aí no meu WhatsApp, no meu WhatsApp, que eu sou Luiz Carlos. Todos têm aí, né? É bem conhecido. É o WhatsApp do professor 9982, né? 9982-0967. Então, é bem fácil. 9982-0967, vocês têm aí. Ou então, pergunta aqui comigo, vocês estão acompanhando, ou nas salas de Meet, né? Vamos agora ver de Celsius para Kelvin. Ele botou aí, ó. A gente viu que Celsius, Kelvin é C mais 273. Então, no lugar de C, eu vou botar quanto? 40, porque ele mandou. Ele perguntou. 40 graus na escala Celsius corresponde a quantos na Kelvin? Então, eu vou na fórmula. Kelvin é 40 mais... É C mais 273. É C mais 273. No lugar de C ou TC, tanto faz. É TC mais 273. E no lugar de C, eu vou botar quanto? 40 na fórmula que ele mandou. 40 mais 273 vai dar quanto? 313. Então, é muito fácil passar de Celsius para Kelvin. É só somar com 273. Sempre somar com 273. 40 graus, soma 40 e 273. Professor, e se perguntassem, 100 graus Celsius corresponde a quantos... A quantos... A que temperatura na Kelvin? Era só fazer 100 mais 273 e acharia. E se for 200 graus Celsius? 200 mais 273. É sempre somar com 273 e você tem a temperatura na escala Kelvin. Ok? Vamos para mais uma questãozinha aí sobre esse assunto aí para vocês. Ele tem aí, ó. Um estudante de física, um estudante de física, verificou, um estudante de física verificou que a temperatura do seu experimento variou de 10 graus Celsius. Qual seria essa variação de temperatura se ele utilizasse um termômetro graduado na escala Fahrenheit? Ok? Então, só um minutinho aqui. Então, vamos simbora aí, ó. Vendo essa parte aí de variação. Olha agora a diferença, ó. Isso é muito importante para os concursos, para o Enem, ó. Um estudante de física verificou que a temperatura do seu experimento variou de 10 graus Celsius. Pessoal, ele não está dizendo que a temperatura é 10 graus Celsius. Ele está dizendo que variou. Por exemplo, poderia estar a 30 e foi para 40. Se saiu de 30 a temperatura do experimento que ele estava fazendo e passou para 40, variou de quanto? De 10. Certo? Então, ele só disse que variou. É diferente dele colocar que a temperatura no experimento dele está ocorrendo a 10 graus Celsius. Aí é uma indicação. Ok? Então, ele colocou aí, ó, que variou de 10. Se variou de 10, não pode usar aquelas equações, pessoal. Tá? Aquelas equações é quando é. A minha temperatura marcou 10 graus Celsius. Quanto vai ser na Fahrenheit? Aí eu uso aquelas fórmulas que a gente usou há pouco tempo. A minha temperatura é de 20 graus Celsius. Quanto vai ser na Kelvin? Aí eu uso aquelas fórmulas. Mas quando ele fala em variação, variou de 10. Quanto variou na Fahrenheit? Eu não posso usar aquelas expressões, tá? Só lembrando que a Celsius e a Kelvin, a Celsius, a temperatura de gelo é zero e a de ebulição é 100. Então, nessa variação entre esses dois pontos é 100. Por isso que ela é uma escala centígrada. Se você vai para a Kelvin, a Kelvin vai de 273, o ponto de gelo, a 373, o ponto de ebulição. Então, de 273 a 373, também tem 100 divisões. Por isso que a Kelvin também é uma escala centígrada. Então, se a Celsius varia 10, a Kelvin varia 10 também, porque elas têm o mesmo número de divisão. Se a Celsius varia 30, a Kelvin varia 30 também. Então, a variação na Celsius e na Kelvin é a mesma. Embora as temperaturas são diferentes, como a gente já calculou. Mas em termos de variação, a Celsius vai de 0 a 100, a Kelvin vai de 273 a 373, vai 100 também. Então, elas variam igual, tá certo? São grandezas lineares aí, ok? Agora, a Fahrenheit, ela vai de 32 a 212. De 32 a 212 não dá 100, dá 180 a variação. Então, ela não é uma escala centígrada, ok? A Fahrenheit não é. A Kelvin e a Celsius já são centígradas, ok? Agora, aí o que é que você vai fazer? Se variou 10 na Celsius, varia 10 na Kelvin. Mas varia mais na Fahrenheit, porque a Fahrenheit vai de 32 a 212, varia 180. Então, vou simplesmente fazer uma regra de 3. Então, volta aí, olha essa questão aí. Quando tem variou 10 graus Celsius, eu não vou usar aquelas expressões. Eu vou usar uma regra de 3. Isso daí, olha. A Celsius está para 5, a Fahrenheit está para 9. Você pode usar essa relação aqui para facilitar. Ou simplesmente, se não quiser fazer mais uma relação, que eu não uso isso, você vai fazer simplesmente uma continha, olha. Qual é a conta? A Celsius tem quantas divisões que a gente viu? De 0 a 100? Você diz 100, professor Luiz Carlos. Muito bem. 100, tá? 100 está para... A Fahrenheit varia quanto? De 32 a 212? E 12 varia 180, professor Luiz Carlos. Oi, eu fiquei aí. Tá bem? Vou falar mesmo. Vou até escrever com isso aqui só. Sendo bom mesmo, ó. 180. Então, a Celsius, quando vem a variação, a Celsius vai de 0 a 100, anda a 100. A Fahrenheit vai de 32 a 212, se você diminuir 212 de 32, vai dar 180. Aí ele perguntou, quando a Celsius variar 10, a Fahrenheit vai variar quanto? X, é só fazer uma regra de 3, 100 vezes X, igual a 180 vezes 10. Faz uma regra de 3 e resolve essa continha bem simples. Fica para vocês fazerem aí. Qualquer coisa, tira dúvida comigo, ok? Então, vai ficar, faz a regra de 3, 100 vezes X, 100 vezes X, igual a quem? A 10 vezes 180. A 10, aí faz a continha aí. Fácil, fácil. Ok? Aí acha o valor de X. Então, se vier variação, eu vou fazer simplesmente uma regra de 3. Só mais um detalhe. Se ele perguntasse, uma variação de 10 graus Celsius, corresponde a que variação na Kelvin? 10 também, porque a Kelvin vai de 273 a 373, vai 100 também. Entenderam? Não precisa nem fazer conta lá no Enem, na nossa prova, no nosso teste, quando vem Kelvin. Ok? Vamos para frente. Mais uma questãozinha aí, ó. Ó, mais uma questãozinha. Questão lá do Ito. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos, na América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Então, cuidado, ó. Aqui é variação, ó. Ele disse a diferença. Ele não está dizendo que a temperatura lá no verão foi 60 graus. Porque se tivesse sido 60 graus a temperatura lá no verão, tinha morrido todo mundo. Porque aqui a 30 graus, 32, a gente já passa mal. Então, ele disse que foi a diferença entre a máxima do verão, sei lá, vamos supor que o verão lá tenha atingido 40 graus Celsius e ao inverno menos 20. Então, essa diferença é da 60. Então, é uma variação. Se é uma variação, a gente já viu. Tem que fazer o quê? Uma regra de 3. Está aqui de novo. 100 está para 180. Aí, ele disse que variou 60, não foi? Do verão para o inverno houve uma variação de 60 graus Celsius. 60 graus Celsius vai variar quantos na farinária de Y. Aí, faz a conta. 100 vezes Y, igual a 180, vezes 60. E faz as continhas aí, vai dar 108. É uma continha bem fácil, ok? Então, cuidado. Mais uma vez. Tem gente que vai pegar 60 graus e vai querer usar naquela fórmula. C sobre 5, igual a F menos 32 sobre 9. Não. Aí, vai errar. Aí, seria se fosse assim, ó. 60 graus Celsius corresponde a quantos graus farinária? Aí, eu ia usar C sobre 5, igual a F menos 32 sobre 9. No lugar de F, eu ia botar quanto? Ou, no lugar de C, eu ia botar 60. Mas, ele não perguntou isso. Ele disse que houve uma variação de 60 graus entre o verão e o inverno na escala Celsius. Se variou 60 na escala Celsius, na Fahrenheit vai variar outro valor, porque a gente sabe que a Celsius vai em 100 e a Fahrenheit vai em 180, de 32 a 212. Então, tem que fazer a regra de 3. Não esqueçam isso daí. Ok? Beleza? Vamos para mais uma questãozinha aí, ó. Ó, agora sim, a gente vai fazer aquela questão que eu disse, como é que se chega aquela fórmula, para encerrar nossa aula aí de escala, nessa aula aqui de escalas. Vamos para outros assuntos, né? Então, olha só, ó, uma escala termométrica E, agora ele inventou uma escala e a gente tem que chegar naquela relação. 6 sobre 5, a F menos 32 sobre 9, é assim que se chega. Vou mostrar agora, vou fazer com a escala E e vocês vão fazer com a escala Celsius e Kelvin e chegar naquela relação lá. K igual a C mais 273, ok? Então, vamos lá. Uma escala termométrica E adota os valores menos 10 para o ponto de gelo e 240 para o ponto de vapor. Qual a indicação que na escala E corresponde a 30 graus Celsius? Então, ele inventou a escala E e perguntou, 30 graus, não é variação, tá? Ele perguntou, a temperatura de 30 graus Celsius, a indicação de 30 graus Celsius, corresponde a quantos graus na escala E? Eu não tenho uma forma, eu vou ter que chegar lá naquela forma. Lembra no início da aula que eu disse que no final ia mostrar para vocês? Então, chegou a hora. Então, veja só, vamos ler de novo. Uma escala termométrica E, podia ser X, ele chamou de E, a dota menos 10 para o ponto de gelo, a Celsius, a gente viu que é a dota 0, né? Essa dota menos 10 e 240 para o ponto de abolição. Aí, ele quer saber, quando o Celsius marcar 30, essa escala vai marcar quanto? Olha aí como é que se faz, ó. Primeiro ponto, esquece essa parte aqui de baixo. Ó, a Celsius, ela vai de 0 a 100. A E vai de quanto? De menos 10 a 240. Não foi isso que ele disse? Então, você vai botar, ó. A Celsius, eu sei que vai de 0 a 100. E a E, ele disse na questão que ia de menos 10 a 240. E a que eu digo é o valor de ponto de abolição e de fusão. Lógico que pode passar desses valores, ok? Então, a Celsius, a gente sabe que o ponto de fusão ou de gelo é 0. E o ponto de abolição aqui, ó, tá certo? O ponto de abolição aqui, ele é, o ponto de vapor, ele é 100. A gente sabe isso da Celsius. Já é, ele disse que o ponto de gelo ou ponto de fusão, ponto de gelo, ponto de fusão, é menos 10, é a mesma coisa. Ele disse que o ponto de abolição e o ponto de vapor é 240. Aí, ele perguntou lá na questão. 30 graus Celsius, vai ser quantos graus na E? Eu chamei de X. Aí, o que a gente vai fazer, pessoal? Simplesmente, ó, pra cá, pra cá, pra cá, é uma relação linear, tá? Então, eu vou fazer, ó. Quando a Celsius vai de 0 a 100, ou seja, 100 menos 0, a E vai de menos 10 a 240, ou seja, 240 menos menos 10. Então, eu tô fazendo a proporção. Esse pedaço de 100 menos 0 equivale a esse pedaço de 240 menos menos 10. O de cima menos o de baixo, eles estão iguais, porque eles variam linearmente, ok? Aí, vem aqui embaixo, ó, 30 menos 0, 30, 100 menos 0, 240 menos menos 10, 30 menos 0, x menos 10. Fiz a regra, a proporção linear que a gente aprende lá de triângulo. 100 menos 0 dá 100, 30 menos 0 dá 30, menos com menos sinais iguais dá mais, então fica 240 mais 10 dá 250, e menos com menos dá mais, fica x mais 10. Aí, a gente vai fazer essas continhas aí, e vai achar o valor de x, ok? Pessoal, fica aí pra vocês fazerem essa continha. Fica 100 que multiplica isso, igual a 250 que multiplica 30, você vai achar o valor de x. Lembrando só, mais uma vez, ó. Como ele disse que é, vai de menos 10 a 240, eu botei aqui, ó, menos 10 a 240. E ele pediu a Celso, a Celso vai de 0 a 100, como é que eu faço isso? O maior, quanto é esse pedaço maior da Celso? 100 menos 0, tá aqui, está para igual, 240 menos menos 10, é o lado de cima menos o de baixo. 100 lá em cima menos 0 de baixo, 240 menos menos 10 lá de baixo. Aí, ele disse 30 graus, aí ficou esse pedaço até 30. 30 menos 0, esse pedaço é 30 menos 0, e está, 30 vai ser quanto? x, x menos, menos 10. Então, é só fazer a relação aí de triângulo. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Então, nós vamos encerrar nessa nossa aula de escala. Vamos passar atividade pra vocês, lista de exercícios, né? Ok? É só ir lá no nosso zap, tudo, vamos encaminhar de um pra vocês. No grupo lá, tá certo? Na escola, então, vocês, é só acompanhar aí a nossa aula. Lembrando que quem vai fazer ENEM, quem quer estudar aí, quem já quer se preparar aí pro concurso, aos domingos, às 10 horas, né? Nós estamos ao vivo, todos os domingos, às 10 horas, aulas do professor Luiz Carlos Noronha, no Facebook Luiz Carlos Noronha, na nossa TVzinha aqui, ok? TV LCM. Então, aos domingos, às 10 horas, sempre uma aula ao vivo, né? Faz décadas que a gente ensina aí na TV União, foi na Bandeirante, no início, depois na TVU, bem no início, depois ficamos muitos anos na TV União. E também, temos aqui nas redes sociais, os nossos aulões, né? Que é a febre aí. É só acompanhar o Facebook Luiz Carlos Noronha, aos domingos. Tem mais de mil aulas lá no nosso blog, é só entrar no nosso blog. Vou botar aí o blog aí pra vocês, ó. Tá aí, ó. Blog profluizcarlos.blogspot.com Você vai lá, ó, no nosso blog, pesquisa lá do lado direito, né? Você vai ver na parte de cima do lado direito. Coloca lá na versão computador. Nosso blog tem vários assuntos, mas ao lado direito da tela tem dois canais com mais de mil aulas gratuitas, ok? Já estão lá gravadas. E aos domingos, às 10 horas, ó, às 10 horas, nós estamos com vocês ao vivo, né? Ultimamente, tá mais aulas comigo, em função do momento que vivemos. Professor de pandemia, estamos com difícil de vir aos estúdios. Mas logo, logo, alguns já estão encaminhando a aula e vamos ter muitos amigos aí que nos ajudam aí nesses aulões, ok? Então, voltamos na próxima aula. Tchau. Tchau.